Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Agradecer mais uma vez aos patronos por todos os meses contribuírem para que este projeto continue. Agradecer também a todas as pessoas que têm dado o seu donativo e a sua contribuição no crowdfunding. Acho que é assim que se diz, que foi criado para que continuemos a gravar estas conversas. Este projeto é 100% voluntariado e por isso é que também só conseguimos gravar se vocês patrocinarem, marcas, empresas ou a título individual, se quiserem apoiar este projeto, todos os euros que são doados são usados para gravar e editar estas conversas. Hoje tenho aqui um convidado muito especial que descobri também por as redes sociais, por uma página muito boa que tem que seguir, que é a tua mente, onde vão partilhando histórias e experiências de pessoas que de alguma forma, em algum momento da vida, passaram por falta de saúde mental e de uma forma muito generosa acabam por partilhar aquilo que viveram, aquilo que sentiram e o que é que foram fazendo também para que conseguissem ficar bem. É o Simão, o José, obrigada Simão, por teres vindo nos teus dias de férias, porque o Simão não vive cá, vive no Mónaco, está a estudar no Mónaco e obrigada por este bocadinho que tiraste da tua semana de férias para estares aqui connosco e para mais uma vez, a ajudares, agora não só quem tu é, hoje vai ser quem te ouve. Muito obrigada mesmo. Obrigado, claro. Sou tua fã, porque eu acho que cada vez mais tem que haver mais páginas como as vossas, mas mais do que as páginas, mais pessoas com a coragem que vocês têm, de nos dias de pessoas conseguirem dizer o que é que passaram, o que é que sentiram e usarem-se a vocês aqui como um bocadinho... Para chegar às pessoas. E serem a voz, não é? Porque uma coisa é nós falarmos nos outros e na terceira pessoa e naquele que teve aquela doença e naquele que teve aquela depressão, outra coisa é nós darmos a cara. A partir do momento em que formos a nossa história cá fora, está cá fora. E quem lê ou quem ouve faz com ela aquilo que quiser e por isso não é fácil e por isso agradeço muito, não só teres tido a generosidade, mas também a coragem de criar esta página, como também ao estares aqui e seres vós, porque tenho a certeza que vais ser colo de quem nos ouvir. Obrigado, claro. Para descontrair também, vamos começar aqui um bocadinho com a tua infância. Simão, como é que foi? Onde é que cresceste? Família grande? Ah, sim. Eu cresci no Estoril, aqui no Estoril e tive uma infância feliz e normal dentro de... Ou seja, eu tenho quatro irmãos, portanto a casa estava sempre cheia e portanto sempre fui uma pessoa... Acho que vivi a infância normal de todos, não é? Não tinha problema nenhum, nunca houve nada assim significativo que acontecesse nessa altura. Até que, quando estive ali mais ou menos na fase em que eu tinha 12, 13 anos, os meus pais se separaram e aí começou a minha... Mas antes disso ainda eras o musculado das praias com 4 ou 5 anos. Isso é, na altura, na altura não sei porquê, acho que a genética, eu digo que era a minha mãe. Eu tinha um físico um bocadinho desenvolvido para a idade que era e perguntava muito à minha mãe se a minha mãe o que é que me dava no Ibron, porque não fazia sentido nenhum. E se eu me tinha um posto no ginásio com 5 anos, minha mãe está tudo maluco, gostaria eu de pôr um miúdo no ginásio. Fazias sucesso na praia, não é? Sim, era tipo mascote, não é? Andava a passear. E em casa, és o conde? Em casa da minha mãe sou o conde. A minha mãe pôs-me essa alcunha porque diz que eu não faço nada em casa. E eu disse-lhe, já é uma sorte eu vir a Portugal, portanto é aproveitar que eu estou aqui. O conde, então hoje estou à conversa com o conde. O conde lá de casa, sem dúvida. Temos todas as nossas alcunhas e eu fico com essa. E isto mesmo, e antes de irmos aí a essa fase dos 12 anos da separação, no texto que escreveste, dizes que a tua vida foi, que tu lembras de ter sido assim, cinzenta. Sim. Mesmo até aos 12, achas que foi cinzenta? Não, mas se bem que é um bocadinho difícil ter essa perspetiva, agora com o que sei, se calhar era, mas eu lembro-me perfeitamente de haver um ponto, até um ponto, eu lembro-me dizer que estava bem até aquele ponto, que foi no verão de 2012, que eu tinha 13 anos. E eu lembro-me perfeitamente de, nesse ano, ter tido, ou começar a olhar para esse ano como o ano em que comecei a ver a vida dessa maneira, de mais cinzenta. Porque até aí, eu lembro-me que eu fiz milonga, fiz aqueles campos de férias, e lembro-me que isso tinha sido a última vez que eu estava genuinamente feliz, ou bem, por assim dizer, não é? Isto porquê? Porque tinhas uma sensibilidade muito apurada e tudo o que ia acontecendo à tua volta, tu absorvias? Sim, sim, sim. Eu sempre fui muito sensível, no aspecto em que eu sempre fui, chorava muito, mas isto não era uma coisa minha só, toda a gente à minha volta sabia que eu era uma pessoa mais sensível, sempre chorei muito, sempre fui uma pessoa muito emocional, eu até brinco com coisas, porque eu choro com anúncios de televisão, se for, se tocar ao sentimento. Estão no Natal? É horrível, eu não posso ter a televisão ligada, porque senão estou a chorar a toda a hora. E portanto, eu sempre soube que era o meu mais sensível, e sei lá, lá em casa sabia, tinha que ter cuidado com o que se dizia ao Simão, porque o Simão era... E tu sabias isso? Eu sabia, eu sabia, mas ainda hoje há essa coisa lá em casa, mas... E tentavas combater isso, ou até agradecias? Tentava, não, mas eu tentava, porque eu sentia que era mesmo fraco da minha parte estar sempre a chorar, mas pronto, eu tenho os amigos meus, nós fazemos o jantar de Natal todos os anos, e no Amigo Secreto, eu acho que todos os Amigos Secretos que eu fiz, eu recebi lenços, porque estou sempre a chorar e eles sabem, pronto, é o chorão, é o bebê chorão. E é o mesmo tipo, jogas rugby. E jogas rugby, o que não faz, o que não é equilíbrio, não é? Mas mesmo no rugby eu chorava muito, e não era de... Marcavas um ensaio e choravas de felicidade. Quase, quase, quase. No fim dos jogos, os meus amigos contra quem eu jogava, das outras equipas, gozavam comigo, porque eu perdi aos jogos e chorava. E os jogos não interessavam. Tu sentes muito as coisas? Sim, sem dúvida. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Se estou contente, estou a 200%. Se estou mal, estou também... E isso exige uma gestão? Sim, é. Eu acho que foi isso que levou que eu começasse a estar um bocadinho mais desequilibrado emocionalmente. Era essa intensidade com que eu vivia as coisas. E com que eu vivo as coisas. Porque, então, aos 12, 13 anos, quando os teus pais se param, um miúdo que vive tudo tão intensamente, e a família, acredito eu, de uma maneira tão intensa, não é? E, de repente, essa parte quebra e muda é aí um grande baque. Sim, ainda por cima, eu sinto que sou muito mimado. Eu sempre fui muito mimado pelos meus pais. E, portanto, acho que não ajudou. E eu lembro perfeitamente quando a minha mãe me disse que foi eu ter quebrado. E aí foi eu mesmo descer a pique. Eu comecei a ter mais notas. Eu que não era mau, eu comecei a ter mais notas e ter os professores a virem falar comigo à parte. E eu, essa coisa de me puxarem à parte, olha, está tudo bem. Aí explodia, porque era... Eu sinto ao mal que é preciso que já tenho que ter estas conversas à parte. E, pronto, essa questão de viver com intensidade as coisas levou a que... E aí como é que começou tudo? Foi, assim, eu acho que aí foi o... Eu acho que já... É o que me foi dito também nas minhas idas ao psicólogo, que é já tinha esta tendência depressiva, não é? Portanto, este trigger de... Foi, foi, acho que foi só... Havia sempre qualquer coisa que me ia levar. E aí foi? Foi isso, pronto. E com 12, 13 anos, como é que lidaste? Foste uma amiga psicóloga? Como é que... Foi, é assim, eu, entretanto, eu não sei o que é que aconteceu de cabeça, mas eu apaguei imensas memórias, há imensas coisas que eu não lembro. Há quase dois anos na minha vida que eu tenho flash só, porque acho que trauma, acho que é uma questão de trauma, apaguei um bocadinho essa... Portanto, eu sei que no início lidei mal, até perceber como é que haveria de gerir, e depois a minha mãe, nessa altura, falou comigo e disse que fazia sentido ir para um psicólogo, e acabei por ir para uma psicóloga, que fez a diferença toda no processo de lidar. E aí, apesar de ter sido mesmo complicado, ajudou-me completamente a... O que é mesmo complicado? O mesmo complicado é... Desculpa. O mesmo complicado é... Aquilo é... Eu não estava mesmo, mesmo bem. Eu não conseguia fazer nada. Só pensava nisso. Estava sempre em baixo. Não havia... Não havia nada que me fizesse... Mesmo o rabi, que era a coisa que eu mais gostava. Eu ia mal para os treinos, não era a mesma pessoa, e isso estava... Estava... E com o milho de 13 anos que não se conhece, e aquela altura em que começamos a conhecermos, para mim foi muito confuso, e andava o tempo todo sem saber bem o que é que eu andava a fazer. E pronto, e quando fui para a psicóloga, ela deu-me aquele... Eu digo que ter psicóloga é batota na vida, porque ajuda tanto que eu acho que tem-se uma ferramenta que, pronto, que é batota. E o... 13 anos, os teus amigos sabiam que tu ias ao psicóloga? Perceberam-se que se estava a passar alguma coisa? Ou... Não. Também tinhas habilidade para... Não, eu não. Para fazer batota? Sim, sem dúvida. Eu nunca... Acho que nunca contei até mais tarde na vida. Acho que nunca contei a ninguém à minha volta, sempre fui... E eu sempre... Ah, eu tinha de manter uma imagem, que na minha cabeça eu tinha de manter uma imagem, que era de... Sempre fui uma pessoa de muitos amigos, sempre fui... Falava imenso, sempre à vontade, era uma pessoa bem disposta, e manter essa personagem, porque no fundo passou a ser uma personagem... Tentei manter, que era para não haver esse... Já me estava a afetar a mim, escusava também de passar isso para as outras pessoas. E isso custa? Custa. Isso... Eu acho que isso também não ajudou a guardar tanto para mim. Falava com muito pouca gente. Eu acho que demorei muito tempo até conseguir começar a falar sobre isto com os meus amigos. Apesar de eu ser muito emocional, gostava também de guardar para mim essa parte mais intensa. Então, 12, 13 anos, e a psicologia foi uma coisa que foi durando? Foi... Eu tive uma experiência que a minha mãe sempre me deu na cabeça, que foi... Já não preciso. Sempre que ficava um bocadinho melhor, dizia já não preciso e já não quero ir. Lembro-me quando fui para o secundário, mudei de escola e... E foi... E tinha sido quase logo a sair, foi dois anos ou um ano e meio depois. E fiquei... Sei lá... Mais... Ainda mais... Com mais vergonha daquilo que se estava a passar, não é? Tipo... É na minha cabeça. E pronto, e... E aí saíste? E aí saí, tipo... Estava a ver do género, já não preciso, estou com os meus amigos, já tenho este grupo. E já estou bem, já nem estou a pensar muito nisso. E então disse à minha mãe que já não percebi. A minha mãe disse, eu não acho que devia ser assim, você devia continuar. E eu disse, não, mãe, eu é que sei, já sei que estou bem, já estou bem, não preciso nada disso. E saí durante dois anos, acho eu, até ao fim do meu décimo segundo. E depois, numa altura em que eu ia decidir se ia para fora ou não viver, voltei a sentir-me mesmo muito mal. Claramente não estava resolvido, não é? Estava só por debaixo do tapete. Até... E depois, nessa altura, explodi outra vez um bocadinho e pedi para voltar a ir ao psicólogo. Quando tu dizes, e isto também, só no que sentires à vontade, mas para quem nos está a ouvir, se conseguir identificar, quando tu dizes, já não pensava nisto, ou quando me sentia muito mal, o que era isso, Simão? Ou seja, quando eu digo que não pensava nisto, era do género. Claro que me afetava, mas o que eu achava era, toda a gente tem dias tristes, toda a gente tem problemas, porque é que o meu problema é especial, ao ponto de eu ter que ser ajudado. E eu pensar com esta perspetiva, obviamente, que não é saudável e leva com uma pessoa a... Eu tinha sempre aquela ideia que me estava a fazer de vítima. E era a imagem que passava para fora, porque sempre que eu abria um bocadinho aquilo que sentia, me abria um bocadinho a dizer aquilo que sentia, era sempre... Ah pá, depois de tanta gente pior, te tens estudo e estás aí a queixar. E eu ficava mesmo com isso na cabeça, tens toda a razão, porque é que eu me avaria de estar a queixar. E é um erro que aí nesta armadilha de que não podemos estar mal, porque aos olhos das outras pessoas temos tudo aquilo que precisamos para ser felizes. E não é assim que funciona, se fosse assim em linear... É verdade, eu aqui digo sempre que a dor não tem medida. Exato. Porque mesmo no meu ciclo de amigas tenho sempre... Ah, então agora com a guerra, porquê é que eu me vou estar a queixar, tenho pessoas... E eu digo sempre, não, mas queixa-te, porque a guerra vai continuar a existir. Mas não é por isso que a tua dor deixa de ser a tua dor. Válida. E se não lhes damos espaço, então aí de repente vais ter uma guerra dentro de ti daqui a uns tempos e já nem consegues olhar para a guerra porque já nem... Mas nós temos muito isso, tantos nós de não valorizar a dor que temos, porque temos tudo, como os outros também de repente olharem... Ah, não pode ser. Sim, e dizer, não podes estar assim tão mal. De certeza é que estás a exagerar, estás a fazer um filme. E não é bem assim. Não é bem assim, mas também não é bem... É muito difícil. Eu dizia uma coisa que eu dizia muito. Eu comecei a escrever, entretanto, porque lá está. Essa parte emocional levou a que eu tentasse pôr por escrito, que era para eu perceber, porque eu escrevia e enquanto estava a escrever eu não estava a pensar no que estava a escrever. Depois no fim voltava a ler e conseguia perceber as ideias da minha cabeça, porque na minha cabeça isto daqui é uma confusão. É muito difícil eu perceber o que é que se passa aqui dentro. Mas vais percebendo. Vou percebendo e agora vou sabendo lidar mais ou menos. Mas eu, miúdo, com 15 anos, não fazia ideia. Comecei a escrever, escrevia nas aulas e escrevia muito. E agora esqueci-me do que eu ia dizer. Não, que ia escrevendo e quando relias... Ah, e quando relias... Escrevemos sem pensar e depois... Ah, sim, e quando relias eu percebia melhor aquilo que se passava comigo. E para mim era mais fácil fazer essa análise. Partilhavas com alguém aquilo que escrevias? Partilhava, era raro. Partilhava, se calhar se estivesse num momento mais sensível e te viesse ali com alguém à volta, próximo, partilhava. Nessa altura também comecei a partilhar um... Eu escrevia, eu tinha um caderno que levava para todo o lado onde eu escrevia imensas coisas. E tenho pena porque eu via imensas páginas que eu rasgava. Mas eu rasgava e não mandava para o lixo, eu deixava no comboio ou assim. Pode ser que alguém leia. Eu achava, pode ser que alguém leia e me possa ajudar. Vai-me ligar, não sei como porque eu não tinha, não deixava número, vai-me ligar e vai-me tentar ajudar. Mas eu deixava tipo assim no comboio. Hoje em dia rio-me porque não sei o que é que era a minha ideia, mas é aquele despertante de não sei... Estamos só a escrever, acabamos por pôr a alma. E de repente, quando voltamos a ver, eu acho que é mesmo isso que tu dizes de... Bem, eu senti isto. Sim, eu não sabia que era assim. E por isso é que eu acho que quando escreveste-te na tua página, é coragem porque estamos a pôr muito de nós ali para que outras pessoas leiam e nunca sabemos como é que vão ler. E nesse processo, imagina, quando tens essas explosões, quando de repente deixa tudo fazer sentido... É um... Eu tenho de explicar que eu fiquei mesmo sem chão, eu não tinha onde me agarrar, onde me apoiar e era um buraco e cada vez era mais... Mas eu num dos textos que eu vi dizia... Eu sentia que era assustador quando olhava para aquele texto e pensava como é que eu vou sair daqui. Porque no texto eu dizia... Eu não consigo fazer nada, não tenho vontade de fazer nada. Estou num buraco e não consigo, e não consigo, e não consigo. Entretanto, isto... Quando eu estava mesmo muito mal, houve uma altura que eu atimei-me no fundo e eu não sabia o que fazer. e já não sabia com quem falar. Liguei a minha mãe e disse... Mãe, eu estou... Eu não sei o que é que se passa, eu estou mal da cabeça. Eu acho que fiquei maluco. E a minha mãe disse... Então, olha, vamos voltar para o psicólogo e vamos tratar disso e psiquiatra. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com isto da cabeça e sempre me disse que... Era válida. A minha mãe sempre foi a primeira pessoa a validar os meus problemas. Apesar de dizer que eu me queixo muito, que é normal, e que estou-me sempre a queixar em casa. Onde? Sim, lá está. As coisas estão fora do sítio. Em vez de arrumar, eu vou pedir aos meus irmãos. Mas sempre me deu essa abertura para... Que foi importante. Porque se eu acho que não tivesse tido essa abertura da minha mãe, se calhar tinha sido outro caminho, tinha sido pior. Foi a única ou tiveste mais? Foi a única que... Eu acho que foi a única que também sabia mais. Que eu falava mais. Eu acho que tenho mais essa relação com a minha mãe do que com outras pessoas da minha família. Que é essa abertura de falar mais sobre as minhas emoções. Com os meus irmãos também falo, mas a minha mãe estava mais a par e por isso se calhar também... Mas entretanto também há todo um contexto porque é que a minha mãe se preocupa mais. Já tivemos alguns casos de ter que ser ajudados psicologicamente. Portanto, a minha mãe tinha essa familiaridade com a situação. Portanto, foi uma boa ajuda. E aí, quando achaste que estavas maluco... Sim. Foi psicologia outra vez ou também foste a um psiquiatra? Foi psicólogo primeiro. E porque eu... Outra coisa, outra ideia errada que eu tinha era que os comprimidos são inimigos. E então eu dizia, se eu for para um psiquiatra, aí é que estou maluco e vou tomar comprimidos. E aí é que... Aí já nem sou eu. Nem quero ir por aí. E então fui psicólogo, psicólogo a insistir. Até que o João, que já cá esteve, veio... Marcarmos um jantar, porque ele me ligou para marcar o jantar. Eu acho que ele contou um bocadinho da história, mas ele não contou a história toda. Eu acho que ele estava a ser um bocadinho humilde. Porque ele ajudou-me mesmo muito. Ele marcou esse jantar e eu estava mal já. Entretanto, quando eu tive esta conversa com o João foi quando eu tinha 20 anos. Portanto, foi há 3 anos. E ele ligou-me a dizer, Simão, preciso falar contigo. Podemos ir jantar. Eu, vamos jantar. Aliás, não foi há 3 anos. Foi no primeiro ano de Covid. Covid baralha-nos as datas. Sim. Entretanto, já vamos no terceiro ano de Covid quase. E ele senta-se comigo à mesa e ele diz-me, Simão, eu sei que tu tens uma depressão já. Eu digo que tenho uma depressão desde que me lembro, porque eu sempre tive esta cabeça triste. E ele disse-me, pá, mas olha, era para te dizer que eu comecei a ir a um psicólogo e a um psiquiatra. E estou com uma depressão e estou a tomar comprimidos. E ele vira-se para mim e disse assim, e desculpa, porque todas as vezes que vieste recorrer a mim, eu desdinhava, mas ele disse-me que só quando passou por isso é que percebeu a gravidade ou o problema que era e ele vira-se, desculpa por todas as vezes que eu não te percebi. E eu, nessa frase, eu percebi que realmente, se calhar não sou mesmo uma vítima e há aqui qualquer coisa. E que não eras o único. E que não eras o único. E aí é que ele me falou dos comprimidos e eu, bem, se calhar vou também ouvir isso. Então isso também foi a conversa com o João, isto é a importância, não é? De empatia com o outro e de percebermos que não estamos sozinhos. Sim, sim, sem dúvida que saber que não era maluco sozinho. E principalmente o Cardoso, que era, eu chamo-lhe Cardoso, é o João, mas que ele, que era a pessoa mais, depois da morte do pai e de tudo, era uma pessoa mesmo estável e eu vê-lo, aquela pessoa que eu dizia que nunca podia estar mal ali a estar mal e foi uma boa, fiquei, quase que aliviado. Isso foi o gatilho para ir ao psiquiatra. Para ir ao psiquiatra, sim. Ah, João, um grande João. Obrigado, João. Mas sabes que isto, eu acho que isto é importante, Simão, e ainda bem que contaste isso porque os outros têm muito impacto. Sim, na vida. Diz-te como é que nós vamos fazer este caminho ou não. Sem dúvida. E na saúde mental. Então eu acho que ainda é como há tanto preconceito, tanto estigma. O próprio já acha que é maluco, o próprio já acha que não tem direito quase a sofrer isto. Já é uma coisa que é tão nossa que, é como eu costumo dizer, nós quando vemos alguém com um cancro, há coisas que acontecem, o cabelo que cai, a pessoa fica mais fraca e é muito mais rápido termos empatia e percebermos. Mas nós não conseguimos perceber logo se alguém não está bem. Isso quando percebemos, não somos colo, não é? Essa pessoa de repente também, e a sorte que tens de teres tido, a tua mãe, o João, que são muito importantes, não é? Para nos dar força, para normalizar o que nós sentimos. Sim, sim. E quando eu fui, a primeira vez, quando disseram que eu tinha uma depressão, e eu, sei lá, havia, se calhar havia conversas no contexto que fazia sentido eu falar sobre isso, eu dizia e depois a resposta era assim, calma, também não tens uma depressão. E essa descredibilização, eu assim, não, mas eu tenho mesmo. E as pessoas, não tens nada, estás triste, mas estamos todos. E eu, não é bem assim, não, não, e sentia-me muito incompreendido. E essa parte de não me sentir compreendido, também levou a que eu piorasse um bocadinho e que toda a minha volta, não é que as pessoas não quisessem ajudar, porque isto depois pode ser mal interpretado, não é? Que é, eu não digo que as pessoas não querem ajudar ou que não querem perceber, mas o facto de ser, eu chamo-lhe ignorância, mas não é uma ignorância com uma conotação negativa, é ignorância de, não há este, não se fala sobre o assunto, portanto é impossível também se perceber ou saber o que é que é. Portanto, as pessoas quando ouvem, estás com uma depressão, é como o João disse, é a senhora do Quintandar com o marido. Mas não é, é tipo, qualquer pessoa à nossa volta, nós não sabemos e está, e pode estar no pior dos dias e nós, quando estamos, eu que estou habituada a ser assim, disse sempre, consegui construir à volta disto a personagem que eu me apresentava às outras pessoas, não é? Que depois parecia que era... Porque depois há as tendas também, quando há isso, não estás nada, estás triste, também, então está bem, olha, vou assumir que estou só triste, não vou sequer... Sim, realmente estou exagero, estou-me a fazer de vítima, não é sintomal, tenho tudo, e depois, o pior, e depois aí entrei num ciclo que é, eu tenho tudo e estou triste, e como é que eu, tipo, ou seja, ficava mais triste por não conseguir aproveitar aquilo que tinha, ou seja, já era depressão e estava deprimido por estar deprimido. E entra-se aqui num ciclo em que, depois, para sair, foi um filme. Como é que foi esse filme? Psiquiatra? Psicólogo, acompanhado a psicoterapia, durante dois anos, três anos assim intensamente, e depois, psiquiatra, estou já, desde o primeiro ano que eu vi, há três anos, a tomar antidepressivos, ainda continuo, espero começar a deixar... Há muito essa vontade de deixar. Sim, o que é o que, antes de se tomar, não se tem essa ideia, acha-se, ah, vou ficar dependente e vou... Eu só quero largar, primeiro porque é uma chatice ter que tomar um cumprimento todos os dias, e lembrar-me, e às vezes esqueço-me, e à noite e de manhã, e já troquei os horários, e depois, porque é, estou ansioso para começar a minha vida sem comprimidos, que é, como é que é, como é que finalmente é a pós-depressão, e em princípio vou começar a deixar agora nos próximos tempos. E foi fácil quebrar aquele estigma? Não, então, eu quando comecei a tomar os comprimidos, dizia-me, ai, são ansiolíticos, e eu, também, é um dos que eu tomo também, porque depois, entretanto, tomo antidepressivos, estabilizadores de humor, e tinham os comprimidos para a ansiedade, e agora só tomo em caso de ataques de ansiedade, ou de pânico, que eu tenho alguns, que isso foi outra coisa que a mim, foi começar a ter ataques de pânico e ansiedade em público, que eu tinha em casa, que já era complicado, e depois em público, foi recente por acaso, porque eu fiquei mesmo mal, nos últimos dois anos estava mesmo, mesmo mal. Quando estava em Inglaterra, porque eu vivi em Inglaterra há três anos, toda a Inglaterra estava mesmo, mesmo muito mal, e pronto, isso não ajudou. E o ataque de pânico é, sabes que para muitas pessoas o ataque de pânico também, ah, agora vão achar que de repente vão morrer, mas eu nunca tive um ataque de pânico, mas não sei há pouco tempo, comecei a ter o que eu achei que era um ataque de ansiedade, e perde-se aí um bocadinho o controle, perde-se o foco naquilo que interessa, e de repente, e é preciso uma gestão, que eu nem quero sonhar o que é que é um ataque de pânico. Sim, sim, e pior, um dos primeiros ataques de ansiedade, não foi de pânico, eu tive em público, foi, estava, porque os ataques de ansiedade, entretanto, isto é importante dizer, podem ter diferentes maneiras de se manifestar, porque pode ser moderado, pode ser assim de uma forma mais agressiva, e há muitas vezes há essa confusão entre ataques de pânico e ansiedade, porque respirar mal e não sei o que mais, são sintomas os comuns, mas há uns que é uma ansiedade e não pânico, mas eu tive esse ataque de ansiedade, estava com a minha mãe em Inglaterra, e eu comecei, estávamos no comboio para ir a algum lado, e eu comecei a começar a respirar mal, estava assim a entrar, e agora, e a mãe começa a olhar para mim, está tudo bem, o que é que se passa, e eu não sei, não sei o que é que se passa, e ali em público, e eu estava preocupado em tentar disfarçar, e só estava a piorar a situação, porque eu não consegui, e não estava a querer acreditar que aquilo não estava a acontecer, a minha mãe lá me conseguiu acalmar um bocadinho, morou? Dicta? Sim, começou logo ali, toma, eu tenho aqui, toma lá isto, e eu lá tomei, acalmei um bocadinho, mas sim, e depois o problema dos meus ataques de ansiedade era também, os meus triggers, era quando eu estava mesmo mal, era indiferente, eu tinha que arranjar um, eu acho que a minha cabeça arranjava um protesto para ter o ataque, eu tinha, por exemplo, discussões com a minha namorada, se calhar tinha uma discussão, e eu ficava que tinha esse ataque, o que por um lado, acabava logo a discussão, portanto ganhava, não é? E segundo, era chato, porque depois eu a tentar que não se... Isso é batota. Exato, eu achava que sim, porque depois as pessoas têm ali um bocadinho de preocupação e pena, e o que é que se passa, e eu, não discutimos mais, mas ficava ali, não era nada fácil, e para as pessoas à volta eu sinto que é um peso, e essa sensação de ser um peso para as outras pessoas também não ajudava. O que é que tem que se fazer, quem está à volta? Transmitir calma, e quando eu transmitir calma não é dizer, tem calma, ou respira, nós sabemos, nós sabemos o que é que é que é, é transmitir calma, é tipo, eu estou aqui, tipo, força, leva o teu tempo, mas estou aqui, não te preocupes, precisas de alguma coisa, e se eu disser, tipo, se eu estiver mesmo mal e disser, tipo, não fales, não digas nada, tenho só de respirar um bocadinho e estar, ou dar uma volta, eu digo só para as pessoas transmitirem calma, e se eu precisar de ir embora, dar uma volta, deixem-me ir, eu percebo que haja essa coisa do, não, mas eu estou aqui, não sei, se eu digo, preciso só de ir respirar, deixem-me ir respirar um bocadinho, já volto, tenho de voltar. E no meio disso tudo, alguma vez tiveste pensamentos mais pesados, mais negativos em relação à vida, isto não vale a pena, nunca vai fazer nada? Sim, mas não, nunca de, nunca de pensamentos suicidas, nunca, nunca tive nada assim, mas pensava muito sobre, primeiro que não fazia diferença nenhuma, eu estava cá ou não, dizia que se eu, se eu por acaso morresse, os meus pais sentiam a minha falta, mas acho que não fazia diferença nenhuma, que também é outra mentira que a nossa cabeça nos diz, que é, as pessoas à nossa volta não gostam de nós, e eu tinha muito essa ideia, então a crescer, porque eu já era um miúdo complicado, e essa altura ia muito para os copos e não sei o que mais, e eu sentia-me fútil, porque tentava esconder isso com estas coisas, então eu dizia, se eu também sair daqui ninguém vai notar a diferença, e outra coisa que eu tinha muito medo, eu dizia que tinha uma fobia, eu tinha a fobia da depressão, era o que eu dizia, já era deprimido, e eu olhava para casos de pessoas que tinham depressões e que acabaram por se matar, e eu dizia, e um dia se calhar vou chegar ali, eu não vou conseguir sair daqui, e vou dar esse, vou ficar maluco, não é, é o que nós dizemos, é o termo comum, mas é ficar doente ao ponto de já não ter essa, porque isso é o pior caso da doença, não é, que é ter coragem para acabar ali com a vida, e eu pensar que isso podia ser um cenário, se eu não conseguisse ir daqui, era assustador, mas eu não lutava contra, eu deixava-me ir, era quase uma atração pelo abismo. É a doença. É a doença, não é, e tentar explicar isto às pessoas à minha volta, sem dizer que tenho pensamentos suicídios, ou sem levar com o, há que exagero, não é, é tipo, era complicado, mas eu tinha essa fobia enorme de, um dia a minha depressão vai levar o melhor de mim, e eu não vou, e completamente errado, obviamente, não é nada assim, há sempre um caminho, e eu fiz este caminho, demorou até conseguir, estás a fazer, não é, eu acho que, acho que nunca ninguém acaba, não é, estamos todos, o que eu costumo dizer é, somos todos malucos, cada um mais que o outro, mas todos malucos. Mas achavas uma coisa, Simão, eu acho que nós os malucos que fazemos, eu faço psicoterapia, e a maior parte das pessoas ainda acha que foi lá por causa dos meus pais, e digo sempre, não, há tanta coisa que é gatilho, tanta coisa que, olha, estávamos a falar da guerra, eu imagino a quantidade de pessoas, de repente, começaram a ver, bem, e de um dia para o outro também. E nesse cenário até nem conseguem, nem querem falar sobre isso, porque nem vão pensar, então eu estou ansioso por uma guerra que não está a acontecer aqui, como é que as pessoas vão achar que eu sou maluco, e esse tem que ser... É, e nós malucos que fazemos, ou seja, que tentamos entender a nossa maluquice, por assim dizer, eu acho que somos inteligentes, porque é como tu dizes, há sempre um gatilho, mais cedo ou mais tarde, há sempre, há uns que eu acho que são visíveis, mas há outros que são silenciosos e que nos dizem... Nós não fazemos ideia, nós não fazemos ideia. Mas de repente acontecem e... e obrigada por falares disso, das ideias e dos pensamentos e de uma maneira tão linear de que teres esse pavor de calma, a doença pode-se apurar de mim, e eu posso morrer da doença, porque eu antes dizia sempre, ah, meu pai suicidou-se, e hoje em dia digo, morreu de suicídio, porque morre-se da doença, como tu disseste e bem, olhavas e vias, há pessoas com depressão que acabam por ter a coragem de se matar, e eu olho e vejo, há pessoas mesmo com depressão e outras doenças do foro mental que de repente a doença ganha e isso acontece. E é muito inteligente da nossa parte, com grande esforço, procurarmos, quem sabe, mexer nisto tudo para que isso não aconteça. Eu tinha muita ideia, não sei, a crescer com a... porque entretanto uma pessoa quando lhe é dita, pelo menos a mim, que eu tinha uma depressão, fui querer saber o que é que isto, porque eu não sei, tenho uma depressão, mas eu não sei o que é que é. Google? Claro, fui Google. Não, mas eu tinha muita conversa com as pessoas que era... eu dizia que as pessoas que se matavam eram egoístas, porque essa visão de não ser uma doença, de ser, ah, eu não quero viver e vou-me matar, e não é nada assim, é... o problema é que as pessoas... das histórias que leio, de coisas que ouço e de entrevistas e de pessoas à volta de situações dessas, é que as pessoas não queriam morrer, as pessoas estavam tipo, esta é a solução, eu não quero que isto seja assim, mas isto acho que é a solução, tipo, eu estou a sofrer tanto, que é melhor este cenário, apesar de eu não querer, é este o cenário, e o facto na nossa cabeça era ir-me na minha perspectiva, ter essa noção que a doença podia fazer com o que eu pensasse assim, deixava-me... eu tinha ansiedade por causa disso também. Na altura tudo era desculpa para eu ter ansiedade, depressão, estava sempre mal, mas ninguém sabia, e depois ninguém sabia. E este caminho, de repente ir para fora, era para fugir de alguma maneira? Era para me testar, eu acho, porque é interessante... Você anda maluco! Sim, sim, entretanto também não me ajudei, não me facilitava, não gostava de facilitar. Estou a brincar, mas tanta coisa, e ainda te queres testar... É porque eu achava que ia resolver, se eu fosse, porque sempre me diziam, quem vai para fora acaba por se conhecer um bocadinho melhor, e aquela clichê de vou-me encontrar, e eu queria-me ir encontrar, porque eu achava que se eu me encontrasse, não estava mal, e não foi bem assim. Porque eu, entretanto, escolhi um curso que não é o caminho mais comum, que é gestão, é direito, eu escolhi gestão de esporto, ou seja, eu fui logo afunilar as minhas opções. O meu pai... Foi uma conversa durante alguns anos, até eu explicar que era mesmo isto que eu queria fazer, era a minha paixão, e se eu já estava mal, eu só queria fazer alguma coisa, pelo menos que me desse algum gozo, então eu queria ir para a gestão de esporto. E o que eu combinei com o meu pai era que eu ia tirar a gestão de esporto, mas ia para fora tirar, porque o curso lá fora também é um bocadinho mais virado para a gestão, cá é um bocadinho mais para o desporto em si, e ir lá fora para a parte da gestão, que era o que eu queria, que era a parte da gestão de esporto mesmo. E então essa procura pelo curso certo também me ajudou a ir para fora. E quando cheguei lá fora, aquele primeiro impacto, ia sozinho, havia com amigos, não é? E com pessoas, com amigos não, com pessoas que iam para lá também, e acabei por viver com eles, um deles tornou-se um dos meus melhores amigos hoje em dia, mas aquele primeiro impacto, aqueles primeiros dois meses, eu sentia-me, eu não saía da cama, eu não fazia nada, eu ficava em casa, deitava-me às 5, não deitava, deitava-me cedo, mas só dormecia às 5h da manhã, acordava à 1h da tarde, não fazia nada, estava à mão. Estava à mão, desculpem, e houve ali uma altura que eu não consegui ir às aulas, eu fiquei quase um mês e meio sem ir às aulas, e isto só, agora sabe mais gente, e o meu pai, foi só um mês, pai, que só sabia, o meu amigo vivia comigo, que eu não ia, e eu não lhe dizia que era por causa de eu me sentir mal, eu fingia que era porque era preguiçoso, e depois usava isso como desculpa, não é, só se eu pergunto, se não me antece ir às aulas, não é, não me antece, eu não conseguia fazer nada, e esta... Porque não te sentias bem contigo. É que não, eu não tinha mesmo força, eu não tinha energia para, eu estava a existir, eu estava ali, houve ali dois meses, que eu estava a existir, que é a pior coisa, que não é, 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 esta a sensação de, eu só estou... Sobreviver. Só estou, que é suficiente, e nós devíamos, e para quem sofre destas coisas, é, parabéns por sobreviver, porque é, já é preciso alguma, é imensa energia para ter, para acordar e ter vontade, e depois tentar não passar essa ideia às outras pessoas, só quando eu lancei a página e depois o meu testemunho, é que a minha família ficou tipo, tu, só os meus pais e os meus irmãos é que sabiam, eu tinha primos meus a dizerem, ah, não fazia ideia, tinha as minhas a ligarem, Simão, então, você não diz nada, e eu, não, não tinha razão. E achas que esse, porque acontece sempre, na maioria das vezes, há uma surpresa, e achas que é porque, porque vocês escondeste-te tão bem, te escondeste tão bem, ou porque também não tiveste quem quisesse ter tempo para te ouvires. Não, eu acho que, eu acho que não havia tanto essa conversa, se calhar, eu não me lembro de haver conversas sobre depressões na minha família, não que eu, se calhar eu não sei, não é, e não se falava só porque eu se calhar era mais novo, mas eu não me lembro de se falar sobre isso, aliás, a primeira vez que eu ouvi a palavra depressão, num contexto clínico, foi uma pessoa conhecida, que eu sabia que alguém disse que tinha uma depressão, mas falava-se disso como se fosse, fritou, queimou a cabeça e pronto, está maluco. E eu fiquei sempre com essa conotação de, pronto, a depressão é, então quando me foi dito, eu fiquei, olha, pronto, foi, fiquei maluco. E em Inglaterra, com psicologia, com consultas ou...? Foi, sim, com consultas, mas online, fazia as consultas online. Houve uma altura, eu lembro-me que eu interrompi também quando eu estava lá fora, porque nessa altura eu estava a adorar o curso e estava a adorar a minha vida lá fora e era uma coisa que eu não sentia há muito tempo, porque é possível ter uma depressão e estar acostado, porque as pessoas podem estar, as depressões têm fases mais, fases piores, fases melhores e houve ali uma fase em que eu achava, se calhar finalmente já não me sinto assim e então deixei outra vez de ir, que é uma estupidez, eu tinha esta mania e deixei de ir e cheguei ao fim de dois anos, entretanto lá fora, muitos copos e, portanto, também estava a pôr debaixo do tapete, mais uma vez, tinha um grupo de amigos que já havia rabi, mas ia-me distraindo com coisas assim e ia só empurrando, adiante doer de inadiável, não é? E houve no último ano, eu lembro-me de ficar, não saía do quarto, havia semanas em que eu não saía do quarto, eu tinha o José que vivia comigo, o José Pedro, a dizer-me para eu ir fazer coisas com ele e eu não conseguia, estava mal, estava mal. E aí não estranhavam de repente o 80 dos copos e o reino de noite e de repente? Sim, sim, mas o José nessa altura já sabia que eu, nessa altura já vivíamos, vivemos três anos juntos, nessa altura já tínhamos ultrapassado a barreira do ano-lhe dizer, portanto ele já estava mais a par e não era surpresa para ele, para as pessoas à minha volta, era estranho, mas nunca associaram porque eu nunca disse e depois nessa altura eu decidi, foi aí que eu ligar a minha mãe a dizer que eu preciso de ajuda porque já nem força para sair da cama tem e a minha mãe disse, então vamos lá para o psicólogo outra vez e fui. E isso é uma coisa fácil, o ir ao psicólogo, o ir ao psiquiatra, é acessível a todos? É, eu digo que toda a gente devia ter um psicólogo, até porque já ouvi muita gente a dizer isto, que toda a gente devia ter um psicólogo, porque um psicólogo não é uma pessoa que está a opinar, o psicólogo é uma pessoa que tem as ferramentas que nos podem ajudar só a lidar melhor com as coisas, o psicólogo não me vai dizer o que é que eu devo fazer com a minha vida, nem nunca deve ser esse o papel, o papel do psicólogo é dizer, pronto, estás-te a sentir assim, para tentares lidar com isso melhor, usa este tipo de ferramentas e eu, o psicólogo, dou umas ferramentas necessárias para eu conseguir dar a volta à depressão. Há pessoas que a psicoterapia não funciona e há pessoas que psicólogos não funcionam, também não há mal, há pessoas que é só psiquiatra, porque não são pessoas de, pronto, não é assim que funciona com elas, cada um tem o seu caminho. Mas eu acho que o primeiro passo para percebermos qual é o nosso caminho é ir a alguém que se percebe e que nos pode ajudar e é um espaço sem julgamentos, portanto eu aí dizia tudo, o facto de eu poder dizer tudo, na altura eu comecei a fumar muito cedo, às escondidas de toda a gente, e aos 13, 14 anos, e eu chegar ao psicólogo e poder dizer isso, eu quando cheguei aos 14 anos, e ao psicólogo, e ela, aqui eu não posso dizer nada, eu não posso dizer nada daqui, mas nem a minha mãe, nem ao meu pai, e ela, não, não posso mesmo dizer nada, posso mesmo dizer tudo, sim, e eu disse, eu fumo, e fiquei ali, e fiquei ali tipo, feito tipo o meu teste para saber se podia mesmo dizer tudo, e senti uma liberdade ali, e portanto aquilo começou por me ajudar a, obviamente, a saber primeiro, expressar melhor, que para mim foi o primeiro caminho para começar a conseguir pôr os pontos nos ios na minha cabeça, foi tipo, falar e ouvir de fora o que é que eu estava a dizer, e foi, acho que é acível a toda a gente, e acho que toda a gente devia pelo menos ir uma vez ao psicólogo, que é, que acredito que 90% vai ficar. E diz-me uma coisa, neste processo todo de ir e do bom que é, porque temos alguém que realmente, também faz parte, foram sempre os mesmos, mantiveste os mesmos, ou trocaste? Sim, porque essa é outra coisa, é preciso criar esta, a relação com o psicólogo, eu acho que é tudo, porque se eu não me identifico com essa pessoa, nunca me vou sentir ajudado, ou não me vou sentir percebido, portanto é importante ter uma relação boa com, eu para acaso tive uma sorte na minha primeira psicóloga, foi na Mux, acertei logo, não, é porque é mais pedagógico, é mais para crianças e é mais para desenvolvimento pedagógico e isso tudo, e portanto eu não, não fiquei, mas ajudou-me naquela fase em que eu estive com ela, foi, foi ótimo, mas depois eu tentei outro, quando voltei para o psicólogo, tentei uma psicóloga que eu não me identifiquei nada, e não há problema, não há problema não identificar-me, então fui procurar outro e depois encontrei outro psicólogo que realmente percebeu logo o que é que se passava comigo, e o facto daquelas perguntas de triagem, eu às vezes acho que os psicólogos são bruxos, porque aquelas perguntas de triagem tipo ai, como é que te chamas, Simão, sentes-te assim, e então é porque os seus pais pararam aos 13 anos, e eu, como? Eu não disse nada, e aí eu percebi logo que há realmente uma, primeiro não estou sozinho, para isto se saber assim, desta maneira, é porque há mais gente que se sente assim, e depois é do género, se há uma, se há esta leitura do psicólogo, é porque há uma ajuda, é porque se sabe, há aqui qualquer coisa que se pode ajudar, portanto, e depois acabei por perceber que toda a minha depressão veio de coisas mal resolvidas na minha cabeça de anos, enfim, que eu nunca pensei, e ele diz-me, então, olha, isto não está associado a isto, e eu, ah, é verdade, agora já sei, e depois na próxima vez que eu estiver parado com uma situação dessa, já vou pensar nisso, e já tenho a ferramenta para se calhar evitar. E é um espaço onde podemos falar das emoções. Sim, eu, no início, tentava muito não chorar no psicólogo, que para mim é ridículo, porque eu choro em todo o lado, portanto, eu não sei o que é que eu estava a tentar fazer, nem o que é que eu estava a tentar provar, mas à altura quando eu percebi que era tranquilo, chorei em quase todas as consultas, até hoje em dia quase. Porque eu acho que mesmo nós, cada vez mais eu acho que começamos a falar, mas não se fala muito das emoções. Não só. Nós não nos perguntamos uns aos outros em café, como é que te sentiste com isso? Sim. Perdeste o jogo de rugby, ou não conseguiste acabar esse semestre, como é que te sentiste? Estás bem? Não, nós é... Ah, está bem, pronto, para o ano fazes, é só uma cadeira. Sim, sim, não se fala. E é importante, não é? Sim, eu mudei um bocado essa minha maneira de me relacionar com os outros nesse aspecto. Ganho uma sensibilidade diferente e acho que foi aí que eu comecei a perceber que qualquer pessoa ao meu lado pode estar mal, portanto, a minha primeira coisa que vem à cabeça é sempre, como é que estás? Ah, estou bem. Não, não, mas como é que estás mesmo? Estás bem? Tens estado bem? Como é que te sentes? Eu tenho imensos amigos que... Já tenho medo de ter contigo. Calma que ele vai me perguntar. Se eu estou mesmo bem e eu não quero falar disso. Não, mas eu depois... Se não quiseres falar, não falamos, mas podes contar comigo. Eu tenho imensos amigos que são para o nosso grupo, são pessoas normais e tipo, quando eu digo pessoas normais não é para achar que as outras pessoas não são normais, mas que não têm problemas nenhum e que não sei o quê. Mas depois vem e manda-me uma mensagem. Olha, Simão, eu não tenho coragem de falar isto com mais ninguém, mas eu gostava de falar contigo sobre isto. Eu sempre fui... Eu sinto que sempre me ligaram a mim quando estavam... Porque eu dava essa abertura e o facto de eu sentir isso, se calhar até de amigos meus, que eu não me dou assim tanto, a ligarem-me e a terem estas conversas comigo. E eu só a pensar, eu ficava contente de recorrer a mim, mas só a pensar, que chatice eles terem que recorrer a mim. Porque que chatice não me pudesse ser com os verdadeiros amigos deles e vêm a falar comigo. E eu tive... Portanto, tive sempre esse contacto com esta ajuda. Mas para um lado comum, não é? Sim, sim, senti-me sempre muito útil nesse aspecto. E eu gosto de ter essa sensação de que ajudei alguém. Um bocadinho egoísta, da minha parte, mas é porque eu gosto de me sentir bem porque eu sei como é que é estar mal e não desejo isso nem ao meu maior inimigo. Não desejo a ninguém passar pelo que eu passei porque é desgastante e a nossa cabeça pode-nos pregar partidas assustadoras e... Mas sabes que é bonito porque há pessoas que passam por esse sofrimento e em vez de quebrar esse sofrimento parece que prolongam e projetam nos outros. E depois há outras como tu em que do sofrimento que viveram conseguem criar empatia... Sim, sim. Para ajudar os outros. E isso é bom, é raro, é bonito, Simão. E salva mesmo vidas porque... Sim. Isto não... O falar das emoções também tem vindo, eu acho, na nossa... Vossa geração. Que ainda era que fôssemos da mesma geração. Mas nesta geração já se começa a falar das emoções. Eu tenho um dicionário que se chama emocionário em casa para falar com os meus minis de emoções. E antes isto não se fazia. E eu acho que é um caminho. E à tua volta as pessoas saberem que, calma, se eu tiver mal ou se eu tiver isto sobre falar com o Simão, eu sei que ele me vai entender e não vou ser... Ah, não, isso não é nada. Isso é muito bom. Sim, sim, sem dúvida. É a escola. Eu não tinha noção do impacto que se tem. E depois é bom também porque eu ganho um bocado aqui uma sensibilidade, um radar de sensibilidade que eu não é que agora sou bruxo e consigo ver quem é que está mal, mas consigo perceber se calhar mudanças de atitude e de coisas que se calhar passam despercebidas num dia normal e depois eu apanho-os de surpresa porque é do género. Mas o que é que se passa? Então, como é que sabes que se passa alguma coisa? Não sei, estávamos a me dar uma ideia de que não estávamos muito bem. E depois as pessoas, quando percebem que eu estou à vontade para falar, é que depois é preciso, não é preciso, mas é preciso ouvir, não é? É preciso muito estar deste lado e querer ouvir isso e estar interessado. E há muita gente que, além das duas, uma, ou não querem falar sobre isso porque são inseguras do que é que se pode passar com nós próprios, ou não há essa abertura, eu não lhe gosto de chamar paciência, mas é, não é paciência, mas é feitio para lidar com esse tipo de conversas, que não há problema também, atenção. E, portanto, acho que é importante haver mais esta conversa, mais este diálogo, que começa a haver muito mais. Então eu vejo isso no meu grupo, fala-se mais disto. O levar a sério, não é? Eu costumo dizer muito que fala-se mais da doença mental, mas fazer-se ainda se faz pouco, porque fazer é muito isso que estás a dizer, é ter paciência, é ter paciência, ter tempo, não falar só, mas depois sabermos que ao lado temos alguém que não está bem, mas vai dar muito mais trabalho, vamos ter que estar uma hora e meia, se calhar, do nosso tempo a ouvir, ou se calhar, isto em tudo, até estamos a trabalhar e há alguém que está assim, calma, nem vou dar abertura para que ela me diga que esteja doente, porque eu tenho que ter isto despachado numa semana, por isso ela que, e isto é o que eu acho que é o fazer, é deixar de falarmos, é ótimo, mas começarmos a fazer, que é. Isso que tu fazes de, hum, isto está-se a passar, eu acho que já estou a detectar, então vou ouvir e vou dar tempo. Sim, acho que é essencial, acho que é essencial, e qualquer pessoa, a certa altura, vai sempre precisar de falar, nem que seja, não é preciso estar com uma depressão para se falar, atenção, a depressão é o último caso, já o último estado, não é? Portanto, uma coisa que eu gosto de dizer também, não é preciso estar mal para pedir ajuda, não é preciso, eu não preciso estar com uma depressão para pedir, às vezes já bem só desabafar, falar e deixar aí, para além de se perceber melhor, isso sai um peso de cima, uma pessoa fica mais leve, uma pessoa fica sem dúvida mais leve. E a página atualmente, foi, como é que surgiu? Foi nessa necessidade de ajudar, porque eu senti-me muito à falta disso, senti-me muito incompreendido, achava que ninguém me ia perceber, e eu já segui algumas páginas que existem, mas lá fora, e lá em Inglaterra há muito esta coisa do mental health, e especialmente no rehab, eles defendem muito a saúde mental, e então esse foi o meu primeiro impacto com, ou cruzei pela primeira vez com essa necessidade de ajudar e que toda a gente, e estamos juntos e não sei o quê, e eu pensei, falta isto em Portugal, eu não sinto que haja alguma coisa aqui que as pessoas possam encontrar, e eu então já tinha falado com outros amigos, antes de falar com o João, já tinha falado com outros amigos sobre ter uma ideia sobre isto, mas eu ainda estava mal, portanto, na minha cabeça era como é que eu vou ajudar se eu estou mal, mas era indiferente eu estar mal ou não para ajudar, então decidi esperar mais um bocadinho, tinha uma ideia de ter começado um podcast, foi a minha primeira ideia, mas depois pensei, mas eu não tenho jeito nenhum para isto, e nem gosto assim tanto de, se calhar de câmaras, ou de estar aí a falar, portanto achei que uma página podia ser um caminho, e como o João explicou aqui, eu queria criar um safe space, eu queria criar mesmo ali um espaço onde as pessoas se sentissem seguras, não precisavam de falar, não precisavam de dizer, mas que sentissem, que se vissem aquilo, se se relacionavam, que podiam levar alguma coisa para a vida delas, que podiam perceber que alguém à volta delas está mal ou precisa de algum tipo de ajuda ou atenção, e depois o credoso que é mais todo engenheiro e gosta de perceber as coisas por trás e é meio analítico e tudo, ele estava do género, e eu gosto mesmo de perceber isto e se calhar também, aí é mesmo importante informar as pessoas o que é que são as doenças e o que é que realmente é clinicamente passar a mensagem de que isto são doenças, isto não é um dia eu acordo mal e estou com uma depressão, não é, são doenças e é preciso encarar, e é uma doença e não devia ser tabu, e é o que eu digo no meu testemunho, e mata, e mata, e as pessoas não têm essa noção, eu não tenho noção da gravidade que pode vir a tornar, que pode vir a ganhar mais tarde. É verdade, e tem corrido bem. E a página tem corrido bem, temos tido muito bom feedback, também dar mérito ao João e à Mariana que estão comigo no projeto, que tem sido intenso, porque nós temos todas outras coisas, cursos, trabalhos, e aquilo tira-nos um bocadinho do nosso tempo. Namorar à distância. Sim, namorar à distância também, isso também não ajuda. E esta procura de informação e de partilhar a nossa história e tudo mais dá algum trabalho, mas é um trabalho que compensa sem dúvida, temos tido um feedback ótimo, pessoas que vêm ter comigo, a agradecer pela página. Dormiste no dia em que começaste a tua história? Não, 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 nem no dia anterior, nem 10 minutos antes, eu estava em pânico, eu estava a dizer à minha namorada, eu não estou pronto para isto, porque eu tinha medo das reações das pessoas, e era a primeira vez que eu ia expor publicamente que estava mesmo com uma depressão, e eu estava com uma ansiedade, mas foi a primeira vez que não me importei ter ansiedade, foi uma ansiedade boa, foi a primeira vez que eu fiquei tipo, estou ansioso, mas ao mesmo tempo quero saber o impacto que isto vai ter, e realmente tomou proporções que quando chove, não ia tomar, eu sabia que hoje em dia, como está mais normal falar sobre a sua mentalidade, eu sabia que ia se calhar ter algum impacto, mas não as proporções que tomou, e as mensagens que eu recebi, e a melhor coisa que me podiam ter feito foi pessoas que eu admiro, mas pessoas que eu admiro muito, e pessoas que eu olho e que sigo, a mandarem-me a dizer, olha, que orgulho e não sei o quê, e essas pessoas que eu admiro a dizerem-me a mim, que gostaram do que eu fiz, eu não estava preparado para isso emocionalmente, claro que chorei, não é? Mas hoje não choraste. Hoje não chorei, eu vim preparado, eu tive ontem, chorei tudo ontem. Mas e é libertador a partilha, não é? Sim, sim. Quando é verdadeira, dá nervos, mas depois... Sim, sim, eu não sabia, isso foi quando eu comecei a escrever o testemunho, porque entretanto nós, eu e o João, estivemos a planejar isto durante dois meses, e nós estávamos os dois a dizer, vamos ter que escrever o testemunho, e ele, pois, eu escrevi o meu primeiro, e eu estava, eu não sei o que é que é de escrever, eu não sei como é que é de pôr isto em palavras, porque ao mesmo tempo eu também não queria dar-me muito aquela coisa de ter pena, portanto eu tentei ser claro que não era para ter pena, era claro, eu passei por isto, tive assim, mas há aqui um caminho, e eu só quero ajudar, não queria que começasse a pessoa dizer, ai, coitadinho, assim, eu sou muito depressivo, já me cheguei em casa que às vezes eu uso isso como desculpa, então, oh mãe, eu tenho uma depressão, meu amor de Deus. Não façam isso. É brincar, obviamente, a minha mãe risse, porque também é isto, se eu não levasse com humor... Também consegues brincar, não é? Se eu não levasse com humor, acho que também ajudou muito essa brincadeira de eu poder brincar com isto, ajudou completamente. E mesmo a acabar, porque já estamos no fim, e em off há bocado falávamos nisto de viver a 100%, por outras razões, mas acabaste também por sentir que agora estou eu a 100% no sentido em que já não tenho que usar aquelas capas ou fingir que estou bem em todo o lado quando não estou. Sim, sim, é bom, e depois é bom também dizer, ah, não vou, ah, não vou hoje, porque não me estou a sentir muito bem, e já poder dizer, é porque eu não estou bem, se bem que agora já não acontece isso, agora poucas vezes acontece, eu já não vou fazer coisas ou porque não me sinto bem, mas por exemplo, porque eu vivi também em Barcelona o ano passado, em Barcelona, tive ali uma fase em que eu não saía mesmo de casa, e tinha a minha namorada lá, a viver, também vivia lá. E era ela a puxar por mim, que ajudou-me muito, e ela foi o colo para mim muitas vezes. Apesar dela não ter nada, sempre esta coisa de, ela interessou-se imenso por saber o que é que era, e por ajudar, e por querer conhecer para poder ajudar mais. E essa, e isso para mim fez a diferença toda na minha transição de Barcelona, que foi o Barcelona que eu fiquei muito melhor, ajudou-me completamente, porque eu ficava em casa. Foi o melhor de 2021. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu ligava-lhe às vezes, tipo, a chorar, a dizer, não consigo sair de casa, e ela vinha de casa, ou de onde ela estivesse longe, largava o que estava a fazer, vinha até comigo, apanhava-me em casa para ir-me dar uma volta, para eu respirar, falar sobre isto, e fazia a diferença toda. E eu queria, e esta coisa, este colo que eu ganhei, se calhar foi um bocadinho isso, também me fez querer ajudar as outras pessoas, e fazer, e pronto, e criar a tua mente. E seres colo de muitos que tuem. Sim, espero que sim, espero conseguir ajudar. E eu enviado, eu fiz-te esta pergunta, porque acho que é muito importante, muitas vezes, quem nos ouve não tem noção do bom que é libertar estes pesos, e conseguir dizer esses, não vou porque não estou bem, sem desculpas, sem nos sentirmos mal, já é tudo tão mal quando está mal, não é? Sim, sim. Estas coisas aliviam imensa coisa. Ah, sim, sim. Vamos às últimas três perguntas. Sim. Um dos dias mais leve-leve que tiveste? Eu tentei preparar esta pergunta. Mas eu não sei, eu acho que qualquer dia que eu... Não te vou pedir em Brasileiro, nem em Madeira, só o João. Sim, sim, não tenho jeito nenhum, mas o dia leve eu acho que é um dia que eu primeiro esteja com as pessoas que eu gosto, porque eu acho que não tenho um dia que eu me lembre assim, que seja leve-leve, mas passar um dia com as pessoas que eu gosto e sentir-me bem onde eu estou, independentemente de como eu me sinta, de como eu me sinta emocionalmente se estou triste ou não, sentir-me bem no espaço onde eu estou. Seja isso, sei lá, ficar em casa e comendar uma pizza também sabe bem, mas se for estar com a Carolina, por exemplo, e estar a passar o dia com ela, e estou ótimo, para mim é um dia leve, isso para mim é bom. Boa, e um dos dias mais pesados? Um dos dias mais pesados, o que eu tenho mais memória é o dia em que a minha mãe me disse que os meus pais tinham separado, lembro-me, eu sei perfeitamente o dia, desde que acordei até que fui dormir, sei perfeitamente, estava em Skype, já não lembro com quem, e recebo uma, a minha mãe chega, e eu tipo, meto em silêncio, um mute, não é, no Skype, a minha mãe chega à casa e diz-me, e eu, e aquilo foi, eu volto para a chamada de Skype, como se nada, não, não, completamente branco, pálido, apático, o que se tinha passado, e não sabia, e não sabia, eu tipo, fiquei ali, fiquei tipo, os meus pais acabaram de separar, disse eu à pessoa, e depois disse, eu já te ligo, e pronto, e aí explodi, não parava de chorar, fiquei, fui para o quarto, não queria falar com ninguém, estava chateado com os meus pais, e pronto, isso foi o dia mais pesado, sem dúvida. Está a ser um caminho agora, não é, ainda? Vai-se resolver. Sim, sim, sim. A vida tem graça, Simão. Ah sim, sem dúvida, eu achava que não, muito tempo, achava que não, no texto eu dizia que a vida era muito cinzenta, eu via tudo muito cinzento, e realmente agora não, tem tudo muito, vale tudo muito a pena, e acho que aproveito muito mais as coisas agora, tenho outra, outra maneira de encarar a vida. Boa, muito, muito obrigada. Obrigada. Por esta conversa, eu acho que mais tempo tivesse mais perguntas e mais coisas, porque isto da saúde mental tem tema para se falar e falar e falar, mas muito obrigada porque foste aqui um grande exemplo e tocaste em muitas coisas muito pertinentes para quem está a ouvir, para quem também, e ainda bem, nunca passou por uma depressão, por ataques de pânico, por ataques de ansiedade, porque é que seja, que é bom irmos falando, porque eu acho que assim também quem nos ouvir, se há algum dia sentir alguma destas coisas tu foste partilhando, se vai sentir normal. Sim, perfeito, sim. E vai perceber que há caminho, e que nem sempre é alinear, que também não faz mal se tiver que envolver remédios, mas que há caminho. Somos todos malucos. É, não é? Agora, temos que ser malucos e procurar ajuda de quem nos percebe também para, mas sobretudo, e assim já também para me despedir de quem está desse lado, eu acho que é muito importante isto de quem está aqui, deste lado, de quem ouve, sentir que podemos ser peso ou leveza, e podemos escolher estar a pôr pesos ou manter lá, ou então escolher tirar, e acho que muitas vezes só o darmos abertura para a outra pessoa que não está bem, sentir que é nós está em colo, e que pode partilhar, tem uma dimensão que eu acho que nesta conversa vocês conseguiram perceber, de leveza, de pronto, já posso dizer que não estou bem, já posso dizer que não apetece ir, porque eu acho que aí temos todos um papel muito importante, este papel de conseguir ter empatia pelo outro, e não escolhermos ser peso. Quanto muito tirarmos estes pesos, porque é muito melhor, e acho que vivemos todos muito melhores uns com os outros, se quem está à nossa volta tiver leve, seja por que razão for, e eu acho que este testemunho e esta partilha do Simão, em tanta coisa, mas agora no que me tocou muito foi isto de mostrar de forma tão prática e tão sincera a importância que nós, enquanto outros, podemos ter para tornar leve o caminho, seja eu qual for, nas doenças mentais, no que for, e acho que aí, enquanto pessoas normais, que não somos psicólogos, não somos psiquiatras, temos um grande papel, e convido-vos a todos a tentarem ser leves e cold, quem tem à volta. Uma ótima semana, obrigada Simão mesmo, sigam a página atualmente no Instagram, não sei, há aqui uns remoros que se calhar ainda pode surgir mais alguma coisa, um podcast, qualquer coisa assim, que vejam também, sigam, estejam atentos à página, porque de facto é cold, o que se lê lá também é muito, são partilhas sinceras, com muito amor e muita verdade, com o intuito de ajudar quem lê, por isso depois ponho aqui tudo no Instagram e essas coisas todas, um grande beijinho, uma boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui, para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.